E aí, maluco, tá querendo tirar onda comigo, é? Toma aqui, então, ó. Ah, eu sou o Homem-Aranha, rapá. Toma aqui, teia. Piu, 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 piu. Teia. Bada, minha frita, um, dois, três. Parei. Fechei os esboa... Parei! Fechei os braços, nossa. Toma, seu Homem-Aranha. Nojento, haha, mas tem você. Me finge de morro, trouxa. Volta aqui. Ah, não me pega. Ai, cai na areia. Ai, Homem-Aranha, acho que você pode realizar um desejo meu. Eu te odeio, boneca. Qual desejo você quer que eu realize? Andar de jet ski e ir para um iate. Vamos andar de jet ski e ir para um iate, então, boneca. Mas tem que tomar cuidado, porque esse mar está cheio de tubarões dia e noite. Tubarões assassinos super malvados. Sério? Não tenho medo de tubarão, filho. Ah, se você não tem medo de tubarão... Eu vou pegar o vermelho. Eu vou pegar o pretão. Vamos indo, amiga. Galera, como vocês puderam ver aí na aventura de hoje, parece que a boneca do Round 6 vai acabar caindo para os tubarões aqui no GTA V. Bora acompanhar isso aí até o final para ver essa novidade acontecendo. Vai ser muito louco. Se inscreve no canal. Tem três vídeos todos os dias aqui no canal Brick Games. Deixa o seu joinha e assiste até o final para você descobrir como que essa aventura vai se desenrolar. Agora, bora lá. Ai, chega aí, bonequinha. Ai, ai, olha só, olha só, olha só o que eu sei fazer. Uou, ela está voando com um jet. Que incrível, boneca. Você consegue dirigir sem o braço. Sim. E agora, quando eu vou para o alto... Ai, quase que eu bati. Caramba, que incrível, boneca. Uhul. Ai, Luizy, olha aqui, verde Luizy. Pronto, estacionei meu jet. Estacionei seu também, o que você acha? Ah, meu... Ah, meu bruxo não, você é um bruxo. Bruxo, você é um bruxo. Vem cá, malvadão. Vai, vai, malvadão. Vamos com o malvadão. Boneca, olha só esse iate aqui, iate de luxo super incrível. Que legal, está escrito H de homem. Sim. Ou é H de... Ou é um I. É um I ou H? Boneca burra, não deve nem ter se informado no ensino fundamental. Ai. É que eu não sou boneca, eu sou ventríloca. Ah, é legal. Quando eu minto, meu nariz cresce. Sério? Sim. É, você é igual o Pinóquio. Sabe o que acontece que eu não minto? É melhor eu não falar nada. Vamos indo, boneca. Caramba, que legal. Vou subir aqui nesse... Não dá para subir aqui não? Acho que dá assim com a minha super teia de aranha. Deixa eu ver se você consegue. Pronto, cheguei aqui. Você também tem teia? Ai. Nossa, caiu por aqui minúsculo. Ai, é legal. Nossa, olha. Cara, eu não caí aqui, ó. Aqui é tipo uma sopa. Tem que é solar, cara. Vem de garfo, rapaz. É o quê? Vem de garfo que hoje tem sopa. Ah, que coisa maravilhosa. Ai, meu Deus, a minha aranha. Eu estou saturada. Bom que eu vim para esse yacht para descansar. Sim, você está vendo ali em volta do yacht está cheio de tubarões do mal. Ainda bem que eu não estou na água. Eu tenho um plano. Eu vou jogar ela dentro d'água para ela lamber e ver o que é bom para tosse. Acho que eu ouvi o que você falou, a minha aranha. Você está gravando a sua visão, boneca? Não perguntei? Claro que não, né? Ah, tá. Então, boneca, eu vou te pegar aqui com minha teia, ó. Pau, 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 pau. Pronto, peguei. Vou jogar você agora dentro do oceano. Vai! Vai, malvadeu! Ah! Eu não posso sair com minha teia. Socorro! Estou sendo devorada por tubas! Ainda tenho minha teia para me salvar. A boneca não, ela vai morrer. Pronto. Caramba, legal! A boneca foi devorada pelos tubarões. Eba! Será que vão aparecer alguns tubarões ali? Ah, não abre o menu. Uou! Olha ali quantos tubarões! Vocês estão vendo, galerinha? Dentro d'água, está abastecida de tubarões assassinos. E eu estou vendo já o sangue da boneca ali morrendo. Assim! Assim! Nossa, como eu estou gripado. Olha lá, boneca sendo devorada. Nossa! Ian! Que mimada! Está fazendo pirraça ainda. Ai, minha meia! Arrastam! Ai, eu mando a meia dela. Tinha que ser. Vamos salvar ela, vai. Toma, tubarões! Ai, morreu de forma milagrosa! Estou vivo! É um milagre! Quem está bazucando aqui? Toma, teia! Vem, segura na teia e sobe! Ai! Segurei! Subiu! Subi! Eu te salvei! Ai, obrigado, meu amor! Você, cadê você? Aqui, ó! Merece um beijo! Achei você! Aqui, ó! É esse aqui, pai! Muito obrigada por me salvar! Foi como uma boia salva-vidas no mar que você jogou! E agora estou com a minha meia-arrastão super descolada! Eba! Meia-arrastão! Adoro meia-arrastão! Que incrível! Agora nós podemos ir para a Barra da Tijuca! Isso! E você merece uma coisinha por ter me salvado! Eba! Um cafezinho? Aham! Eba! Eu adoro café! Eu sou da manhã grátis! Ah! Pulei de novo no trabalho! Ela pulou, morreu! Agora ela morreu! Ah, droga! Eu já não queria ela mesmo! Eu prefiro a Arlequina! Quer saber? Agora eu vou fazer o seguinte! Eu vou voltar para a horda! Vou deixar essa boneca maldita morta ali! E vai ser tão legal porque eu vou poder jogar futebol! Vamos embora! Uhul! Oh, minha arrastão! Não está nem aí para essa boneca! Eba! Tomara que ela não apareça com as suas irmãs de fogo e de água ali! Ai, ai! Vamos ver aqui! Oh! Ela está aqui me perseguindo! Eu ouvi o que você quer agora! Eu vou enfocar as minhas irmãs primogênias! Ah, volta aqui! Não, boneca! Não, não faça isso! Eu vou ter que pular! Ah! Ah! Uou! Aí, aqui! Agora a maldição do Shaka Shaka Boom vai te pegar! Shaka Shaka Boom! 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 Ah! 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 Toma aí, otário! Vira esse retardado! Ai, droga! Ela me transformou num Spider-Man da Deep Web super porcaria! É o pior Homem-Aranha do mundo! É o Spider-Man! Mas tudo bem, né galera? Faz parte! Não tem muito o que a gente fazer! Eu realmente espero que vocês tenham curtido essa aventura! Se vocês curtiram, vai deixando aí embaixo o seu joinha, se inscreve no canal, confere o canal dos meus amigos da Gastagang! Como eu disse pra vocês, aqui no canal Brick Games tem três vídeos todos os dias! Vídeos super incríveis, divertidos e engraçados pra todos vocês assistirem aí com a família de vocês! Junto! Todo mundo unido, galera! Comendo aquela pipoquinha e bebendo aquela Coca-Cola bem gelada! Tamo junto também, confere o canal do Homem-Aranha, que eu vou estar deixando um like aqui em cima! O canal do You and I Games, que é a boneca, galera! Tem um canal também, que é o You and I Games! Lá tem vários conteúdos exclusivos, diário de vida! Vídeos com várias coisas, com a Bela! Várias coisas, galera! Pra vocês assistirem muito legais lá! E assim, um conteúdo exclusivo, um conteúdo exclusivo! Beleza, escorpionários? Tamo junto! Deixe seu like aí, doido, doido! Valeu, falou e tchau! Moura! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho